E depois de assaltarem pessoas que estavam participando de um velório na cidade de Paranaguá agora o alvo escolhido foi uma igreja evangélica O caso aconteceu na noite desta terça-feira aqui na cidade de Paranaguá De paletó e gravata, o assaltante teria se misturado aos fiéis da igreja e durante o culto participou analisando como iria agir Esperou o momento certo e acabou levando 3.500 reais desta igreja evangélica Se misturou aos fiéis, trajado com as vestes características do pessoal da igreja e quando ele teve a oportunidade ele foi até a tesouraria deu o voto de assalto para o senhor que é o tesoureiro subtraiu uma importância considerável em dinheiro Depois novamente se misturou com as pessoas da igreja e acabou fugindo e ninguém acabou percebendo por que porte ele acabou fugindo Nossas equipes foram acionadas, comparecemos ao local lá fizemos lavarredura em todos os compartimentos da igreja e realmente não foi mais localizado esse autor Então supomos que ele fugiu tão logo que tenha praticado a ação É um caso atípico aqui no litoral isso, né Tenente? É, nos últimos anos que nós trabalhamos na área não tivemos notícias de roubo à igreja Tivemos algum caso de furto de equipamento, de instrumentos musicais mas roubo é propriamente dito, não E foi um negócio bem, digamos assim, planejado porque ele foi vestido de terno e gravata participou de alguns momentos da igreja ali e quando teve a oportunidade ele praticou o roubo Realmente algo inusitado aqui na nossa cidade Já pensou, Tony? Se essa moda pega?